Você tem um filho, viu? Você tem um filho a qual vai acontecer uma transformação na vida desse jovem. Vai acontecer uma transformação na vida desse jovem. Eu preciso que você preste bastante atenção nessa revelação. Essa revelação vai acontecer, porque Deus é fiel para cumprir com todas as promessas a qual Ele te fez. E você sabe que a promessa de Deus, de Deus libertar este jovem. De Deus fazer uma obra muito linda sobre a vida desse jovem. Porque ainda antes de Ele ser gerado dentro do teu ventre, Ele já era escolhido, separado por Deus. Só que o inimigo se levantou, o inimigo se levantou e se levantou com muita fúria para tentar destruir os planos e os projetos de Deus. Só que ninguém há que possa contra este Deus. E este Deus me trouxe aqui. E neste momento, Ele está me usando para falar contigo. Que a vida deste jovem vai mudar da água para o vinho, viu? Vai mudar da água para o vinho que, até mesmo, você quando vê essa transformação acontecer na vida deste jovem, você vai chorar de emoção e vai agradecer muito a Deus, porque você sabe que isso é resposta de oração. O que Deus está colocando aqui nos meus lábios para falar para ti é resposta das suas orações. Você tem orado, você tem pedido a Deus para Deus transformar. Deus vai transformar o seu clamor, ele não tem sido rejeitado por Deus, não. Deus ouviu e traz aqui resposta. Resposta das suas orações. Deus vai mudar a vida deste jovem da água para o vinho. Quem viu você chorar, você passar o que você passou com a vida deste jovem, vai ver você sorrindo e contando um lindo testemunho daquilo que Deus fez na vida deste jovem. Eu vejo uma obra muito linda que o Senhor vai fazer. A vida dele vai mudar da água para o vinho. E quem vai ver, vai pensar que não se trata da mesma pessoa. Diante daquilo que ele viveu e diante daquilo que Deus tem para a vida dele, que ele vai viver, vai pensar que é outra pessoa. Não vai nem acreditar, mas Deus vai fazer e Deus vai surpreender. Deus tem uma obra muito linda sobre a vida deste jovem. E por esses dias, você vai começar a ver Deus trabalhar sobre a vida dele, a ponto da vida dele mudar da água para o vinho. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você crê nisso? Você crê? Se você crê, curte este vídeo agora. Escreva o nome dele nos comentários. Eu quero apresentá-lo em oração. E compartilha para três pessoas. Deus abençoe. E compartilha para três pessoas.